Quando a gente tem um animal alérgico, o veterinário não vai conseguir fechar o diagnóstico pra ti sem estar observando esse animal 100%, e é por isso que ele implementa um monte de exames. Mas esses exames básicos que a doutora fez, eles não servem pra diagnosticar, só servem pra dizer quem é que tá ali naquele momento atrapalhando. Porque quando a pele desajusta, a gente tem uma infecção associada, que são essas placas, esse desajuste da pele toda. Mas tu precisa ter uma observação alinhada da dieta dele. E geralmente quando a gente tem alergia animal, a gente tem alergia alimentar animal, a gente tem alergia proteína de origem animal, que nem os humanos. Então, se tu colocares muitas fontes proteicas pra um ser que não vai te falar quando coça mais, quando coça menos, o que caiu bem, o que não caiu, tu vai ficar um pouco perdida. Porque a gente precisa de três fatores pra estar organizando as reações alérgicas. A sensibilidade, a quantidade ingerida e o tempo de exposição. Então, por exemplo, se ele for muito, 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 muito sensível a porco, um pouquinho que ele come pode gerar as bolinhas todas. Agora não, ele não é muito sensível, mas ele comeu um potão de porco. Tô te dando só um exemplo, tá? Ele comeu um grande volume de porco, então ele comeu mais do que a quantidade que ele tá acostumado no dia. Então, esse volume pode trazer uma reação. Não, Thaís, ele tá comendo dentro do organograma, a quantidade que ele precisa comer. Porém, ele tá comendo o porco há três semanas. Então, se ele não é muito sensível, essas três semanas de pouquinho em pouquinho todos os dias, em algum momento pode pipocar. Então, tu sempre fica ligada nesses três fatores pra eu te observar. E esses três fatores, tu tem que pesar ele de forma mais individual. porque vai ficar mais claro pra eu te observar. Se tu mistura proteína X com proteína Y, tu não vai saber quem que foi.